Em São Carlos, pais de alunos e professores pedem a reabertura da CEMEI da Vila Carmen. A indefinição já levou responsáveis a procurarem outras unidades para matricular os filhos. Depois de quase um mês de retorno das aulas nas escolas municipais, a CEMEI RUTBLO em solto ainda está fechada, aguardando decisão judicial para reabrir. Os pais estão preocupados com a indecisão, pois não sabem mais o que fazer e tentam uma solução. No meu caso, eu tenho os meus pais, eles são idosos, eles têm 74 anos. Como é que eu vou colocar uma rotina de um bebê de 10 meses numa rotina de dois idosos? Então, assim, são dias muito tristes, né, porque a gente vê a escola está perfeita, as professoras estão capacitadas e não abre. Deixar os filhos com familiares ou pagar alguém para tomar conta pode ser uma saída, mas muitos pais não têm essas opções disponíveis e contam com a escola para poderem trabalhar. Para este pai, o caso é mais sério do que se imagina e trata o assunto como um crime contra a Constituição. Quando nós negamos a educação para uma criança, nós estamos ferindo a Constituição e ferindo também o acesso ao trabalho dos pais, que muitas vezes não podem trabalhar por conta de não ter onde deixar as crianças. Porque uma sociedade que não se estrutura baseada na educação de qualidade, para onde nós vamos, que tipo de sociedade nós vamos ter? Então, o ponto central que nós precisamos entender é que não é uma reivindicação de um núcleo, é de todo o município. Para os professores, fica a frustração de ter um ano letivo preparado e estruturado, mas sem receber os alunos. Além disso, a falta de convivência com outras crianças pode atrapalhar na evolução social de cada aluno. A gente sabe que as crianças aprendem tanto na escola quanto em ambientes externos. Mas é importante o acolhimento das crianças, que as professoras acompanhem o desenvolvimento delas, para fazer um trabalho em parceria com as famílias, para que esse desenvolvimento seja pleno e integral. A CEMEI tenta trazer nova metodologia para o ensino. A abordagem em Picler tem como base a segurança e o respeito, e possibilita que a criança construa a autonomia através da liberdade e do apoio. Mas fica difícil colocar um método em prática com a escola fechada. Faz dois anos que a gente está se preparando para tudo isso, e a gente precisa colocar em prática para ver como tudo isso vai funcionar maravilhosamente bem. Mas sem crianças vai ser quase que impossível, né? Foram dez adequações que a vigilância colocou, todas elas foram feitas. A escola está em ordem, mas é muito angustiante e a gente não vê a hora, né? É, na verdade, sensibilizar a juíza para que ela olhe para nós e para a nossa comunidade aqui, para que nós possamos atender as crianças. Essa CEMEI atende crianças de quatro meses a três anos de idade. Em setembro do ano passado, um processo judicial foi aberto e a Vigilância Sanitária solicitou que algumas adequações fossem realizadas na unidade, e somente depois das reformas poderia reabrir para os alunos. As obras foram finalizadas em dezembro, mas até o momento, nenhum parecer foi positivo para a retomada das atividades. Mais ou menos umas dez famílias retiraram as crianças, pediram transferências, então as famílias precisam trabalhar e foram procurar outra creche, infelizmente. Outra unidade se encontra na mesma situação. A CEMEI Bruno Panhoca aguarda decisão judicial para reabrir, mas a diferença é que reformas ainda estão em andamento, sem data para a finalização. Já nessa CEMEI está tudo pronto, e enquanto a solução não chega, pais e professores mantêm a esperança que tudo será resolvido até a próxima semana. Vitor Gimenez de São Carlos para o Jornal da Clube. A CEMEI Ruth Bloem Souto conseguiu na Justiça a liberação para poder reabrir. As aulas retornam na próxima quinta-feira, a partir das sete e meia da manhã.